Hoje é o dia que a Gabi vai provar se é leal ou não aqui no canal. Eu sou leal, gente. Eu tô aqui com vocês todo dia. Eu sei. Isso foi só uma aventura. É, só que a aventura que ela tá falando é simplesmente um dia que ela invadiu o Resendog e o outro que ela invadiu a agência. Tá, e minha defesa faz muito tempo já. E se não sair vídeo do Zanella, coloquei ela na casa de gravação. Mano. Nossa. A gente teve uma ideia, na verdade, a Gabi teve uma ideia de provar a lealdade. É, vocês tão falando que eu sou uma espiã, então eu tenho que provar pra vocês que não. Qual que foi a ideia que você falou? Eu vou invadir a casa do Zanella e pegar alguma coisa muito importante pra ele trazer pra você. Poxa. É isso. É trocado, né? É isso. Golpe trocado. Você vai provar que você tá com a gente mesmo e o Zanella acho que vai... Tem o que ele merece, cara. Tem o que ele merece. O Zanella é cheio de ficar fazendo trollagenzinha com os outros, e zoeira com os outros. Ah, verdade, ele já fez comigo também, viu? É. Então pronto, é isso aí. Boa sua hora, Zanella. O Zanella, ele mora num condomínio. É isso que eu tava pensando. Como é que eu vou entrar no condomínio sem ser notada? Porque não faz sentido eu invadir a casa do Zanella e ligar pra ele falando que eu tô indo pra lá, né? É, até porque quando você chega no condomínio, a portaria automaticamente já liga, né, pra pessoa da casa. A real é que isso eu acho que não vai ser problema, por quê? A gente tem algumas pessoas conhecidas nossas que moram lá. Minha prima mora lá. Sua prima mora lá? Minha prima mora lá. Isso vai ser o de menos, vai ser o de menos. Então, acabou o problema, a gente chega num carro normal. A gente pode... Nós todos vamos lá. Nós todos entramos lá. Vai ser tipo um esquadrão, assim? Vai ser tipo um esquadrão. Uma quadrilha? É. Pra gente dizer, você vai entrar mesmo, não vai chegar lá e falar pros Zanella, né, tudo. É. Não. Vai ser tipo... Ian, me dá um voto de confiança, cara. Vamos ver agora. Cara, você quer um voto de confiança do Ian? Eu invadiu o Resendog, não o Ian Dog. Mas eu defendo, meus amigos. Eu acho que você invade junto. Eu e junto? Adorei. Bora, ué. Adorei. Acho que vocês os dois vão juntos. E aí, cada um vai pra um canto e você só vai junto. É, e se eu me ferrar, eu não me ferro sozinha. E ele vai ter o voto de confiança do Ian. Enquanto isso, eu e você vão ficar dentro do carro. Tá, beleza. Gostei dessa ideia. Ai, que legal. E você tá tensa, Gabi? Tô tensa pra caramba. Gente, é vazão, né? Ah, mas você é fera nisso, pelo jeito, né? Você falou que era uma aventura. Então, e vocês não estiverem armando pra mim chamar a polícia? Enquanto eu estiverem armando a polícia, eu vou estar junto, você acha que vai chamar a polícia? No final das contas, isso daí é só pra realmente a gente tá todo mundo na mesma página. E se você invadiu com ele, você invade com a gente agora e tá tudo bem. Você vai comigo? Boa, boa. Você tá comigo ou tá sem amigo? Não, vamos ver agora. Ela tá te dando a mão, cara. Ah, desculpa. Xô Ian, meu Deus do céu. Não sei se é boa ideia colocar ele junto, cara. Imagina, ele entrega ela, ele é o tipo de invasor que esquece tênis na cena, ele derruba a pasta. Ela começou a suar já, ela começou a ficar nervosa e começou a suar. Ai, meu Deus. Inclusive, pra entrar, a gente vai utilizar essa tática aí da prima, a prima do Ian. Ela falou até o negócio de liberar por aplicativo, como é que é? É, ó, já mandou aqui, ó. Já mandou a quadra e o lote que ela já vai liberar pelo aplicativo. Será que vai dar certo? Vai, vai dar bom, vai dar bom. Então, tecnicamente, a gente tá liberado, a gente não tá invadindo o condomínio. Exatamente, gente. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou lá na quadra... Na casa da... Na casa da... Ela liberou pelo aplicativo, acho. Valeu, obrigado, viu? Obrigado. Não, ó, deu muito bom. Deu muito bom, deu muito bom, deu muito bom. Falei, Gabi, e aí? Ai, meu Deus, entramos. Você lembra onde... Eu lembro. Vai reto aqui. Eu lembro, eu dei aqui direto, né? Ó, tamo dentro, tamo dentro, tamo dentro. Agora daqui, minha mentira. E olha aqui, a gente não pode ser pego. Se a gente for pego, vai dar rolo pra minha prima, porque ela que liberou a gente entrar. Tá vendo o que você tá fazendo, Pedro? Tem que ser. Eu não podia provar minha lealdade de outra forma, assim, mas... Você que deu. Mas, Lu, eu não sabia que vocês iam aceitar, é uma loucura. Eu acho que foi uma excelente ideia. É excelente ideia pra quem vai ficar no carro, né? Caso de alguma coisa, o piloto de fuga é bom, tá? Por favor, porque a gente vai sair correndo e você... Eu realmente espero que tudo isso dê certo. E espero que a gente saia com algo interessante daqui. E você vai me guiando? Você conhece a casa? Eu não sei de nada. Tá bom, eu sei por onde entrar. Tem um lugar lá que é mais fácil, que ninguém vai ver a gente. Nossa Senhora, é isso que eu gosto! A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma câmera em você e uma câmera em você. Fechou, fechou. E aí vocês, filmem o que vocês quiserem ali. Eu tô pensando aqui o que eu vou poder roubar da casa dele. Cara, isso daí vocês... O que vocês na hora olharem ali e falarem, é isso. Vai sentir o coração. Tem que saber que ele vai dar muita falta. É, exato. É aqui, né? É, aquela ali. Ah, ali o acabado. Tá limpa, hein? Parra limpa. Chegamos. Últimos detalhes. Não vai me trazer garfo, colher, vaso. Não, vou tá lá pra prevenir isso aí. São 4,16. 4,40 é o tempo limite. Tem isso ainda? Tem tempo limite? Eu vou tá ali na esquina pronto pra receber vocês e a gente vai embora. Já vira o carro, deixa no jeito. Deixa no jeito, tá? Porque eu não posso ser presa hoje. Se vocês não chegarem até 4,40, a gente vai vazar, tá? Bora, bora, bora. Vocês não saiam daqui. Vá, Mian! Calma, tá caindo aqui. Vinha, fica de olho, hein? Não, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. A gente não tá em tempo. Tá caindo minhas coisas, pera. Achei, achei, achei. Agora a gente fica aqui ou o que é que deu? Cara, dá uma volta e pega e fica na esquina de lá. Ô, Gabi. Sabe o que é o melhor? É que tá tendo uma obra do lado, então tem bastante barulho. O vizinho tá tranquilo. Só que, ó, a gente vai ter... Você vai ter que ir me falando que eu não conheço a sua vida uma vez. Não, relaxa, eu sei pra onde a gente vai. Só que a gente vai ter que driblar os funcionários da casa. Tá, fechou. Bora, bora, bora. Tá nervosa. Nossa senhora, isso vai ser louco, tá? Cara, tomara que dê certo. Cara, se ela conseguir isso daí, ela tá mega aprovada. Ela vai ganhar muito crédito, tá, cara? Ela literalmente vai calar a nossa boca. Para na esquina de lá. Nossa, eles tão entrando já, velho. A gente vai entrar pela porta da frente? Não, não tá aqui por trás. Olha, se tá perto. Aperto. Tá perto. Tá perto. Aqui a gente vai estar na cozinha. Tá, deixa aperto pra gente já sair correndo. Até aqui. Não, não, não. Vai, vai, vai. Quem entra aí já? Aqui é a cozinha. Eu tô escutando vozes. O quarto dele é lá em cima. Eu pedi pro Ian acompanhar a Gabi justamente porque... Não sei, né? Vai que ela apronta alguma... Ou pensa em alguma coisa diferente. O Ian tá ali pra sacar. Então é importante que ele esteja junto. Isso aqui deve ser caro, né? O Operante. Tem os quadros, né? Mas não tem nenhum dos anelos aqui. Sobe. Vai subir? Vamos ver. Eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Pode subir. Vai. Vou olhar. E eu acho uma coisa muito legal. Tá, tá. E outro detalhe. Se ela conseguir pegar alguma coisa de valor ali... Cara, aí vai ser tensa. Meu Deus, gente. Não sei o que eu posso pegar. Tô ouvindo vozes. Eu tô escutando vozes. O que temos aqui? Chave do carro. A chave da Dodi-Ram. Seria uma boa, né? Mas eu vou procurar mais coisas, gente. Eu acho que um carro já é demais, né? Deixa eu ver. Eu acho que aqui não tem nada de valor sentimental pros anelos. Eu acho que tem que ser alguma coisa de valor sentimental, né? Ai, gente, eu não faço ideia. A gente tá na esquina, então não tem o menor perigo deles encontrar a gente aqui. A questão é que a gente deu um tempo. Eles têm poucos minutos pra fazer isso. Se bater 4h40, né? Até a gente vai embora. Deixa eu ir atrás da Gabi pra ela não enganar a gente. Tá tendo uma obra aqui do lado. Então é bom que se a gente fizer barulho, a obra... Eu tô ouvindo, sabe? Lá em cima. Ele deve estar no quarto dele ou no escritório. Aqui não tem nada. Nada de valor sentimental. Eu já procurei. Cuidado que eu escutei ele aí em cima. E o pior é que eu não tenho a menor ideia do que ela vai pegar. Tipo, o que daria pra pegar? Coisas assim que às vezes tem sentimento pra ele. Sei lá, cara. Qualquer coisa que seja. Uma vez ele me falou de um boné, por exemplo, que ele curtia. A placa do YouTube. Placa do YouTube, mano. Se ela pegar a placa do YouTube, vai ser animal, velho. Alguma coisa assim. Cara, se ela fizer isso, já... Nossa, ela vai calar literalmente na nossa boca. E aí vai ser missão cumprida e depois eu quero ver a reação dos anelos. Descobrindo isso, cara. Eu ia ficar doido. Mas é bom. Ele não vai ficar invadindo as coisas dos outros. Ele não gosta de pegar pesadão? Ele não é o cara da marcha? Marcha! Tá bem ali, ó. O escritório dele. Vai, vai, vai. É esse daqui. A Gabi e o Ian vão ter que ser ninja aí, tá? Se a Gabi for pega, a Gabi grava, assim, gravava com ele e tal. Ela até que consegue desenrolar. Agora o Ian, o sujeito... O Ian não tem... Eu acho que não foi uma boa ideia a gente ter colocado o Ian junto. Eu acho que ele pode interligar a marmita, velho. Porque é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Ela poderia facilmente desenrolar ele. Ele tá jogando. Ele tá de fone, ele não tá citando nada. Aqui no quarto dele, eu tenho certeza que deve ter alguma coisa de valor. Deixa eu ver... Tênis? Oi, Ian, o Ian. O quê? O que é isso? Você conhece esse boné? Não. Esse boné é da história do Canal dos Anel. Não, mas... Ó, o que você acha? Tá, beleza, vale grana, mas não é muito sentimental pra ele. Faltam cinco minutos pra gente ter que ir embora daqui. Nossa! Na hora que der 4h40, a gente tem que ir embora daqui. Olha um peteleco pra frente aí. Um peteleco? Cara, nem sinal deles, velho. Tá acabando o tempo. O que é aquela casinha rosa, né? Ai, não... Ué, deixa eu ver aqui, ó. Mentira! Já sei que a gente vai roubar. Não, você não tá pensando em fazer isso, não? Eu não vou fazer isso. Gente, meu Deus. Fala! Tá me ouvindo? Tô, tô. Só queria dizer um negócio, o tempo tá acabando, cara. Não, ela já pegou. Eu já achei, eu já achei, já, a gente tá voltando. A gente tá saindo. Pegou, mano. Meu Deus. Caraca, eu tô muito, eu quero muito saber que ela pegou. Será que eu vou ali na frente, né? Vai, 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 vai. Vai na frente, vai na frente. Calma, calma, só mais coisas bocôs, bocôs. Ai, o Zanel é muito bocô mesmo, né? Acabei de invadir a casa dele. Calma aí, gente. Acabei de invadir a casa dele. E ele nem percebeu. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Tá. Eu não tô acreditando que a gente fez isso. Tão vindo. Tão vindo. Mentira. A gente conseguiu. Mentira que vocês pegaram isso, velho. Legal, né? Mentira, velho. Vocês pegaram o cachorro do Zanel. Você falou pra mim pegar alguma coisa que ele fosse sentir falta? Meu Deus, tá entrando logo no carro. Entra logo, entra, entra. Entra logo no carro. Entra, entra. Ela pegou o cachorro do Zanel. Mano, é possível. Eles passaram do limite. Fecha a porta, fecha a porta. Bora, bora, bora. Tchau.